E aí, meninas? Lili, fala dessa mesa gostosa que você fez pro chá da tarde. Caprichei, né? Caprichou. Pra variar, né? Tá ruim, gente. Aí eu trouxe uma torta, uma roça de nozes, que tá bem gostosa. Um bolo de cenoura, bolo de banana, que a minha provou. Aprovadíssima de coco. Coco, gente. A minha frente, coco. Come, gata. Você pode? Ela vai competir agora. Ela vai competir. Que dia? Ela vai competir. Toma café, gata. É, o café tá aqui, ó. Bebe água. Tá garantido. Bebe água. Bebe água. O café tá garantido. Lili, me dá meu presente que a Pronutz mandou pra mim? Ó, dá. Todos, por você. Ai, a gente vai dar um beijo pra Pronutz. Toda vez manda pra mim castanhos aqui, que eu adoro. Que delícia. Que fofinho. Tem esse aqui, ó, que é nozes. Dá minhas nozes aqui. Que são presentes que a Pronutz mandou pra minha árvore de Natal. Obrigada, Pronutz, por ter recebido. Um abraço enorme pra Pronutz, que me ajuda bastante. Parcerona sua, né? Que delícia, né? Parcerona. E também nas redes sociais, Lili, pra gente conseguir as delícias, hein, gente? Natal tá chegando, a gente quer fazer pedidos, presentinhos, né? Pra gente. Bimos pros professores também, né? Panetones, pão de mel, bolacha, né, Samira? Hoje a gente tá no agito. Que bom. É, chefe Lili Aguiar, nas redes sociais. Amo, sigo, recomendo. Né? Podem seguir. E o chefe Lili Aguiar por conta da Nani Venans. Ah, adoro. Batizada, fui batizada. E agora eu peguei a Samira, Samira vai ficar comigo. Que delícia essa tarde nossa aqui, todo mundo malhado, malhado. Eu me senti assim, ótima com essa saia longa hoje. Espero que a gente tenha inspirado o pessoal que tem aqui. Ainda bem, ainda bem que eu vim com a saia longa hoje. Espero que a gente tenha inspirado o pessoal de casa, né? Essa roupa me deu de presente, amiga. Você que me deu essa roupa. Foi eu? Verdade? Tem certeza? Absoluta. Verdade? Foi você que me trouxe essa roupa de presente, ó. Não lembro. Eu não sei o nome da marca também, não. Verdade, Dani? Oh, meu Deus. Será que é verdade? Nós vamos entrar numa discussão pra ser verdade que ela me deu essa roupa de presente. Eu não, então a gente tem que ir embora, tá? Mas segunda-feira eu volto ao vivo. Amanhã tem programa, claro. Programa super bacana pra vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Gratidão a todos vocês. Três vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho